Hoje a gente tem uma novidade muito interessante aqui no Portal A12. Eu estou aqui nos estúdios Zoom da TV Aparecida e ao meu lado está a jornalista Joyce Ribeiro. Ela vai ser a mediadora do debate de Aparecida. Joyce, conta pra gente que novidade é essa. Estamos nos preparando para a apresentação do debate presidencial. Receberemos todos os candidatos para expor as propostas, as intenções, esclarecer as dúvidas do eleitor para que todos nós possamos fazer uma avaliação mais consciente e possamos definir as nossas escolhas. O que você acha que esse debate vai ter de diferente? Porque a gente já tem outros debates e a igreja está preocupada em trazer uma coisa, algo a mais diferente. O que você pode comentar sobre isso? O brasileiro está mais interessado com o universo político atual. Por conta de tudo que passamos na história recente, por conta do momento político que nós estamos enfrentando e pelas dificuldades que estão aí expostas, todos nós sabemos quais são. Os diferenciais do nosso debate, o primeiro você já expôs muito bem. A igreja terá a sua forma de perguntar, de extrair dos candidatos aquilo que lhe é mais importante, aquilo que é mais importante para a igreja, aquilo que é mais importante para a comunidade católica. Então, esse espaço será preservado e abordado pelos representantes da igreja. Na sequência, teremos o debate formal dentro das bases previstas e já conhecidas pelos eleitores. Então, teremos esse início mais voltado para os interesses da comunidade católica e, na sequência, o debate formal que as pessoas já esperam dentro do padrão já conhecido. Joyce, seja muito bem-vinda a esse trabalho aqui na TV Aparecida. E você não esquece de nos acompanhar na TV Aparecida, dia 20 de setembro, 9h30 da noite ou então no portal A12.com ao vivo.